A CIDADE NO BRASIL Posso pensar em uma maneira permanente de te tirar dessa situação desagradável. Eu pego de cima. Eu tô livre. Quer dançar? Você não faz, meu tio. Sou gata. Vamos deixar os meninos sócios. Agora vamos acertar nossas diferenças pessoais. Vamos. 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 Uma mão amarrada, mas cinco para brincar. Qualidade, não quantidade. Os opostos não se atraem. Não podemos tocar em metal? Estamos polarizados. Sempre deixe uma nota alta. Vorkhet, a luva! Vamos acabar com isso. E arriscar nos tornarmos gêmeos de novo? Souvenir, mas... Não temos recomendações de uso interno. E agora um está completando a frase do outro. Michael, olha só. Novas cicatrizes de batalha. Arcee! Deixe os adultos conversarem. Arcee, quero te pedir desculpas. Por quê? Eu me preocupo, principalmente quando sinto que não posso controlar as coisas, o que, como um adolescente, é o tempo todo. Jack e eu ficamos muito próximos, principalmente depois que o pai dele morreu. E eu acho que é difícil aceitar que tudo está mudando. Sabia que isso ia acontecer, mas você não é o tipo de garota que eu pensei que o Jack me trocaria. Eu acho que todos nós somos culpados de ficarmos presos à maneira como as coisas se erram. Bem, como ousa retornar de mãos vazias? Não, mestre. Arachnid, há quanto tempo. Lord Megatron, o que posso dizer? É bom estar de volta. Arachnid, há quanto tempo.